Vamos lá pra mais um episódio aqui, já tô gravando, já tá live. Quanto menor o número, a entrada é mais apertada, então vamos ver como é que vai ser isso aí. Vamos ver se você não pega ninguém na sua frente aí de novo. Ô, bicho, fala, mano, que caramba, velho. Pô, o louco eu não sabia nem que planeta tava, velho. Ah, tava perdidão. Tava, tava em outra galáxia. Foi abduzido ali pelos alienígenas. A hora que eu abri a porta ele tava grudado no volante do carro. Falei, ô tio, pode largar já, já parou. Pode largar, tio. Já tá em cima do mato, já rancou, mano. É, sai, 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 dá. Entra o dia inteiro de skate, de noite sai com o carro, ai, sai, cuidado. Nós chegou lá, no finalzinho, eu falo assim, tem como você tirar meu carro daí e botar ali? Nós que falou isso, eu falo assim, larga essa porra aí e vambora. Caralho, oi, é febre. Pai. Enfim, nós, se a polícia chega ali na hora, nós ainda se incomoda. Nós tava ontem, só foi dentro de 3 toneladas e meio. Pois é, oi, cê é doido. Não, não foi o nosso primeiro eixo. Veio o primeiro eixo, pesa 3 toneladas e meio. Não, ele tava arrastando a caravana de caminhão, né? Todo mundo ali, coladinho. Ah, tem uns caminhões lá na frente, lá, hein? Desce. Mas eu, aqui, não tava departamental, um remoto, remoto e soviético, tá? Depois que tá um. Bom que nós tá em dois, um atolar, um puxa o outro, cara. Acertador, já, já tole... Vai aparecer igual aqui, não é lá. Eu já travei lá em Portugal. Já tem um piado. Tem um piado, é não, é o piado. Como é que é? Não, eu já patinei lá em Portugal, lá, tem que patinar aí de novo, aí é foda. Como é que é? Não, eu já tolei lá em Portugal, tem que atolar ele aqui, é... Aí eu não sei. E eu não sei como é que vocês conseguem, dois profissionais do Hoplansk, fazer uma festa aqui, ó. Ali nas presepadas. Ó, velho. Ó, velho, onde você olha aí no meio do mato, sai o Gertek aí, ó. Não, eu exploto do meio do mato, mano. Ó, você viu como é que o GPS é uma loucura, né? Tipo, ele moda, vai lá, vai lá, vai lá, dá certo, mas o outro não mostra. Já pode, que a viagem do cara, tipo. Olha aqui, ó, ele tá mandando fazer o desfio aqui, ó, mandando. Deita pra quem? É que é em frente, mano. Pô, você veio, você tirou uma... Aí, tá mandando voltar aqui à direita, né? É, não dá pra entender aonde vai mandar isso aí. Aqui tá escrito que veículos é leve, né? Hoje nós tá leve, tô até com o enxergido. O massa, o massa do andar na prancha agora, é assim, ó, onde que a gente nunca poderia andar, nós tá andando. Tudo que é proibido, por completo. Vai ser a culpa deles, né? Tudo, tudo, tudo que for 7 toneladas e meia, 3 toneladas e menos, nós faz, ó, o tio, mandando voltar pra trás, mal, e, ó, a placa pra esquerda aí. Rapaz, e se eu hoje o trem vai piorar bastante, viu? Não, nem me falo, velho. É aquilo que eu te falei, no último caso, compensa mais encostar e parar do que ficar rodando, dentro de carregos quilometrais a mais, entendeu? Ah. Mas essa aglomeração tá mais aqui pra baixo ou tá lá pra cima também? Não, a princípio tava, tava só a default air, depois eu deixei dentro lá em Calais. Mas lá o DJ também é tranquilo. Aí o Noma de Onde já pegou, já pegou ali no final da 28 para 16. E aí? E aí? Deu? Vamos ver a... Não, 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 é quatro pontos de... Vamos ver como é que o pessoal vai reagir. Tem caminhão aí na frente? Tem. Opa, tem um radarzinho aí, né? Até agora não apareceu ainda. Tem, tem um aqui em 50 km por hora. É, apareceu aqui pra mim aqui. Aqui está do lado esquerdo. Não sei se você pega lá, mas não pode sair devagarinho. O que que é o cachotão lá, né? É aquele cachotão ali. Aquele do solzinho está aqui na frente ali. Ele entrou lá dentro com nós e saiu. Ele não é aquele mesmo que estava vindo lá atrás com nós? Naaa... Será? Não sei. Olha, estão entrando tudo ali pela sete mesmo. Vamos ver, vamos ver. Ah, não. Mas aí tem a última casa lá na frente. Vamos ver. Essa aqui tem que entrar mesmo. É, esse solzinho aí é terrorista, hein, véi. Isso aí pra derrubar ponte, árvore. Esses aí... A gente vai atrás dele. Se não derrubar, nós passamos. Esse do solzinho aí é difícil de confiar, hein, véi. É cada merda que esses caras fazem que dá até medo, bicho. Ô tio, mas nós tá no modo solzinho também, hein, ativado. Se juntar eles, um Girteka e o da Stowart, aí dá jogo, hein. Ó, ó, ó. Oi, seu bairro também é loucura, né? Né, cê é louco. Ó, aqui ó, o Departamental 141 vai ter três números. Meu, quanto menor o número mais apertado é? Daí, imagina, Departamental 1. Dórgico manda a chiqueira, rodovia pra gente na França. Pela noite, começa com 1, é a primeira, né? É a primeira, né? Foi que também passando a primeira, rodovia construída na França. Vão fazer o testagem. Não, garanto que já há um Girteka por ali, mas, né? Certeza, certeza, certeza. O Polaco, o Liduano. O que é isso? Fizendo eco aí. Fizendo eco do caralho, hein. Aqui comigo? É? Deu, parou. Ó, a galera tá rodiando, a galera tá rodiando, tá voltando aí, que que é isso aí? Não sei. De caralho. Que que é isso aí? É JLG. Não, aquela JLG é de Pontiac. Então vai que tá certo. Ah, mas... Ali, eu gosto daquela plaquinha da direita, meu. Três, tô na lá do dia. É que eu chamo, a minha direita da lá do dia, velho. Venha. Vem em mim. Tô aqui em três e meia e sua vida. Tá. A de três e meia é o nosso. Chama! Multiplica, papai. Ó, nós... Nós pensamos juntos e nós decidimos juntos. Vamos entrar no negócio de 600 metros. A de um? É. É isso aí. Com certeza vai ter uma plaquinha assim, ó. Três toneladas e meia. Aí vai tá aí embaixo assim. Except... Vaber e Girteca. Ó, Pato. Tão entrando, hein, tio? Entrando, hein? Tudo entrando, tio. Nossa Senhora. Garanto que um ali tá sentindo o outro igual aquela hora. Ó, cê tá filmando. Ó, um não arriscou. Um pegou a direita. Vou ver. Solzinho vai rodar. Foi. Solzinho foi. O Lituano ficou rodando e pegou a direita. O do Solzinho é o nosso cara. Segue ele. Não. Ó. Só pra avisar aí no teu vídeo aí que a gente já tinha decidido entrar aqui. A gente não tá seguindo ninguém, velho. Pra onde o Lituano foi, velho? Já sumiu ali na neblina, hein? O Lituano foi. O Lituano foi. Pra onde que ele foi, velho? Sumiu, velho. Ele não entrou, ele não é... Ó, cê a outra saída de roda que já tem aqui, tio. Ai, ai, ai. Ó, só pra avisar. Não caso que os caminhão na rua. Essa é a nossa. Essa é a nossa. Do jeito que eu gosto. Vai, cara, vai Ó, tem que vir O francês obedeceu a cedinha, tá ligado? Milagre Cedinha pra direita E o cara vê, mano Tio, eu já sei Que o caminho é bom, sabe por quê? Ah Já tô, já tô, como fala assim Já tô é... Com bom pressentimento Já tô tá com o caminho assim mesmo Por quê? Caminhão jogado em cima do canteiro Ali é a hora que acaba Assim que tá comendo a grama Verdinha, tá ligado? Já sabe, é o nosso caminho O asfalto sujo de terra Porque a galera anda no lado e anda no asfalto Aí, então o caminho é esse Não, desceu a roda aí É que é ficar aí, né, velho? É colocar pra deitar e dormir, velho Você olha o tanto de roda Marcada aí, ó Vai se medir o zão Vai dar louco, hein Se medir o zão Vai dar topo Tudo por causa da manifestação Pera que tem neblina A neblina é o charme É a pegada do negócio É pra dar aquela... Será que eu ia tocar GoPro aqui Eu não... A filmagem de noite não é tão boa assim, não? Mais deada... Tá pra ver legalzinho, né? Dá, 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 dá Ah, e tá vindo mais caminhão aí, ó Isso aqui é boa Eu tô falando Tá passando caminhão de lá pra cá Então essa aqui é boa Deixa eu ver Deixa eu ver É isso aqui, ó Nossa, tá começando a apertar um pouquinho Não mais por cento de departamento a 1, meu amigo Você tá doido? Você sabe o que é que parece essa rodovia aqui? Ah A Transpial e Conheção É, é boludinho É um pouquinho mais apertado a Transpial e só aí Mas quem conhece não Vai saber o que tinha na onda Tá doido Como eu disse Isso aqui é uma Uma highway pra Pra Transpial e lá Solta a gente Tem ninguém atrás, não Não? Não Você foi o último? Eu sou o último aqui Cara, na minha frente Só tem um solzinho, velho Não, solzinho é o cara, velho Solzinho é que vai abrir estrada Se tiver alguma Alguma árvore aí na frente Que loucura Cuidado Nossa, apertou aí Top 3 tá louco, campo menos baixo aí Cuidado Bom que o lado meu é o lado do acostamento Aqui, ó Onde está o lado do acostamento Vai te ver, antes a gente conseguia chegar lá em cima E ir lá pelo outro lado Mas a gente acha Do outro pra cá já mudou tudo Eu vou conhecer mais uma porcentagem da flesta Ah é, oi Depois de desligar de departamental Nunca mais que eu vi com medo pegar uma casa departamental Acabou meu trauma Ah tá de boa isso aqui porque é só reta Então tá tranquilo Não, tá bem de boa mesmo É melhor É melhor do que aquela Depois de começar o teste A gente ia fazer lá em cima Muito melhor Eu vou fazer lá em cima Estão chegando em 10 Eles estão chegando para o segundo ponto Eles dizem Ah, acho que tá de boa, tá de boa Ah, acho que tá de boa